Bom, acabou as cenas de festa, agora é só mais tarde, neste momento, o encontro em final do expediente. E agora os garotos vão se preparar pra uma exibição de vôlei. Só o... já no doping dele aqui, ó. Já tomou um mescal, agora um bis. E cadê o resto das atletas? As meninas tudo foi tomar banho pra jogar vôlei. Cadê? Tá pronta, Cor? Pra jogar um vôlei? Preparado? Não pode. Tá pronto? Só secar o cabelo. Secar o cabelo? Aí, ó, pronto aí, ó. E flecha aqui, ó. Não é não, flechinho? Sossegado. Não sei. O craque de bola. Hugo Moura. Piscininha aqui, só. Solitária agora. Amanhã a gente volta, volta a usá-la. Vamos dar uma volta ali atrás pra eu mostrar os cachorros diferentes que tem na região. Tá no look da academia pra jogar vôlei? Look vôlei, a melhor sacadora da história. Eu vou ali interagir com os cachorrinhos um pouquinho pra mostrar. Já deu os pulos aí, já mostrou. No vlog. É de liberação? Eu deixo. Olha lá, os cachorrinhos diferentes da região. Eita, isso aqui gosta menos da interação. Isso aqui já é mais interagível. Oi. Vixe, ele tá receoso agora. Ele tava mais cedo. Ó, tinha o André ali só no retiro do leite. Vixe, agora ele não tá tão interagível. Acho que as câmeras assustaram. Agora ele tá interagindo mais, ó. Olha a linguinha aqui, ó. Eita. A língua. O que é isso? Olha lá. Agora tá mais relaxado. Isso aqui, veja. Tudo que eles veem, sai lambendo. Esse cachorrinho diferente. Aqui do sítio Chico. Vamos ver se ele... Eita, vai lamber até a câmera. Ali tem umas raçãozinha. Uma água. Nossa urenha grossa. Pronto, agora já interagimos com os cachorrinhos. Tá na hora de se ajuntar pra ir pro vôlei. Preciso dar uma limpada aqui no cartão de memória. Tem menos de uma hora pra gravar. Olha lá, tinha o André. Cuidando dos gados. Ali, ó. Um carralho. Tem uns cavalos aqui. Eita, que chegou umas senhoras. Ei, Fletchim. Chegou umas senhoras aqui, ouvi. Isso, quem foi? Todo mundo. Então, todo mundo, vá lá e jogue no lixo. Porque tá... Ó a bronca ao vivo da senhora da... Aquela senhora baladeira? Da festa? Da festa. Senhora da festa? Ó quem chegou aí. Olha aí. Um cara de bravo. E um dinossauro no ovo. Vai já balar. Galera que fez foi me deixar pra trás. Cadê? Galera do vôlei. Ó o Flecha. Sei não. Cadê o rapaziada que vai jogar vôlei? Será que eu vim com o caminho certo? Ei, Flechim. Cadê? Bom, isso aqui é o sertão de Ceará. Pra quem nunca teve a oportunidade de vir visitar as terras. Oi, garoto. Oi, garoto. Oi. Oi. Oi, garoto. Oi. Oi. Vem cá. Vem cá. Vem. Vamos com o Flechim. E os meninos ali. Já localizei. Instala a rede de vôlei pra fazer o confronto da família. E ó quem tá vindo junto aqui. Meu parceiro. Aí o cavalo se dando banho. Ah não, ele tá comendo. Morde a comida. Passa nele. Flechim. Meu, doguinho ele vai. Só que ele sabe qual que é o limite. Vamos, Flech. Ele sabe qual que é o limite dele. Não pode passar dali, ó. Parou. Tem que voltar pra casa. As casinhas do sertão. E já deu uma mudadinha boa aqui. Comparação com quando eu vinha quando eu era pequeno. Na estrutura das casas. Poste de luz. Internet chegando no Chico. Ó, essa casa aqui tá bem bonitinha, ó. Com as florzinhas. Os bichos fazendo um som ali. Deixa eu acelerar aqui. Entramos aqui, ó. Na casa que vai ser a nossa quadra. Vamos ver se é das profissionais. Reza a lenda que é uma areia grossa, meio dura, sabe? Não é aquele nível... Vixe, ainda tem que estirar a rede. Ah não, a rede já tá. Só a linha aqui precisa montar. Vixe, mas é areia com pedra mesmo. Ó lá. É aquela... Dá pra jogar de boas. Faz uma cócega no pé. Mas aquela, né? Tem mais risco se você... Cair. Estamos montando... Nosso ginásio oficial. Já temos aqui todo... Todas as... As autoridades. Pera aí, ó. Que drobo... Drobo. Pera aí. Aqui, pode ver. Profissionalidade aqui. É outro nível. Qualidade aqui. Vixe, já até puxou... O ferro fora. E tá pronta a quadra. Não vou nem pular. Com as medidas oficiais. Manda aqui. Treze passos. Cadê, ó? Tum! Medivisão oficiais. Treze passos por treze passos. Olha lá. Já deu pra ver que o nível hoje vai ser... Dos melhores. Chegaram mais jogadores agora, ó. Olha o elenco, olha o elenco. Não deu. Não, não, não. Mandaram a bola embora, veio até um participante diferente aqui E aí? Ei, o que você quer? Vai lá, pula o muro, faz a gravação aí da busca A busca e a apreensão A recuperação do campeonato mundial Aqui não é mais baixo, Guinho? Eu te puxo, Guinho vem aqui que eu te puxo Cadê a volta? Os jogadores aqui, olha o jogador voltando para o jogo Olha a contusão Paramos agora para um descanso no confronto profissional Olha lá, a disputa Se acirrando A dúvida dos atletas Olha o editor, vem para o saque o editor Concentração, mandou o saque Defende Olha lá Dá um oi aqui para a transmissão, Has, depois do saque 2x2, vamos contar Agora vem a própria O melhor saque da região 2x2 e 3x2 Saque bom Preparou Uia No câmera Olha o refletor acendeu ali, ó O oficial do estádio Um refletor só Um refletor só Daqui a pouco Aí a jogada Olha lá Sem vazão Sem vazão Aqui, ó Oi Olha o saque Uia E agora Tchau Bem amigos da Rede Globo, voltamos aqui em definitivo para mais um grande jogo Lucas Do lado o time das coroas mesclado Do outro lado as novinhas mescladas Vai para o saque Lucas E como esperado Ponto do time de cá A jogadora Aline como sempre mostra todo o seu talento em falta Lucas para o segundo saque Foi para Lucas Saúl Dalani Recepção Errada Ponto para o time idosas mescladas Olha Quem manda na transmissão é nóis Vocês tem que jogar Lucas para o quarto saque seguido Até agora não é novidade O time não conseguiu pegar nenhuma bola E segue como esperado O outro time não consegue Dar dois toques na bola Jogadora reclamando da quadra Vai saúl para o saque Pela primeira vez O outro time vai Ter o início da jogada Vaginola Recebeu Levantou é de nóis Bruna Ela tem A Bruna Ela tem um tipo de ataque diferente Com a palma na mão Pouco comum no vôlei Placar 5x1 para o time de cá Nenhuma novidade Como esperado Rasinha no saque Ponto adversário Aline para o saque Já pode preparar a próxima pessoa Que vai sacar do time de cá Calou o narrador Se ela acertar dois seguidos eu vou para casa Vai agora tirar de nóis Depois de três Três décadas longe das quadras Ela retorna hoje ao esporte E ainda Como todos sabem Ela não esqueceu Ainda sabe Patinha com um tapa Que parecia que estava matando a muliçoca Tentou jogar a bola para o outro lado Ponto do time de cá Como podemos ver Vou pedir para o meu câmera filmar a torcida Para ver como o jogo está muito emocionante E hoje está quase dormindo Ainda olha para o oitavo saque seguido Oitavo ponto seguido O time adversário está um pouquinho fraco na recepção Para quem tem uma jogadora semiprofissional Nem isso Uma pausa para a consultoria Pode falar alto, não é segredo não É para... Não joga a mão não Não tem também É do cinto para deixar a amarágia E você Aí ó, pronto Assim Vou, amor Isso, óbvio Isso, óbvio Toda a folhinha que você tem Vai Boa, quem sabe daqui a mais três centavos Vai lá para trás, ó Imagina se você está abrindo Ah, pronto Até lá Agora vai bater na bola Aí Vai ser até ela passar A gente só tem até oito horas aqui Vai lá, Bianca A câmera está focada em você Partiu, Bianca Preparou um, dois, três E vai de novo Vamos pegar, gente O problema de Aline é o mesmo Falta da habilidade De novo, minha Pelo que eu estou vendo É o problema de quase todos os jogadores aqui hoje Mas talvez você está olhando para cá Na linha? Na linha Sim E mim? Não Tá te tirando Não, ela falou de novo Da linha e da outra vez Ainda bem que eu fiquei Quando acabar tem como editar, né? O vídeo Tem Tipo assim, para fazer que deram uns Pelo menos uns três toques aqui A bola foi para lá E eles deram três toques Pior é que eles não estão dando três toques seguidos Ah, tá vendo? Pronto, aí já dá para fazer uma edição Esses dois toques do lado de cá Olha, Lucas Você vai ter grande trabalho, hein? Para editar, para dar um jogo de vôlei de verdade aqui 11 a 10 O jogo está equilibrado 11 a 11 Não valeu É jogador profissional da Aline Para o seu oitavo saque seguido Passou Pati, menino Estava com o outro 12 a 11 Estava vendo ela jogando do outro lado essa bola Ela sacando com o pé Assim? Ah, cara Ainda quer fazer bonito Tem que fazer o montinho, mãe Vai! 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 Eita! Regista, tata! Aleluia São momentos raros Momentos raros finalizados com momentos comuns 12 a 12 12 a 12 Jogo super empolgante 13 a 12 O jogo já se desenrola para a parte final Placar muito equilibrado Agora a gente vai perder Ambos os times nervosos 13 a 12 para o time de lá É para eles Vai! 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 E aí! Que jogada! Vai! Deixa o salvo! Você viu, né? Aprenda 14 a 12 para vocês 14 a 12, hein? Vocês vão perder Não! Nenhuma novidade Capou! 15 a 12 acabou o jogo Como podemos ver Tem uma confuseira aqui no outro time Vai entrar? Vai entrar ou não? Acabou ou não? Acabou! 15 a 12 para cá Vocês estavam ganhando Vocês ganharam de 15 a 12 Final de jogo Liga aí Arredia dele Como foi o desempenho? Que desempenho Que desempenho? Que desempenho? Do pessoal enrolando as fitas? Foi um bom desempenho Acabou Agora o juiz já está fazendo a inspeção ali, ó